Tem gente até de carreta, por aqui tem burro bravo, mundo já vira o capeta. A viola de chubra voeu a manso, é no vaio da roseta. É meu coração que diz, assim é que eu sou feliz, no cantinho do planeta. Oh, meu Deus. Nasci no meio do mar, onde a cobra dá o bote. Espingarda, tiracol, com tiraca no cangote. Meus dentes fortes, bonito, corta mais do que serrote. Eu sou o caboclo do chão, que come as coisas com a mão. Sou caipira sem fricote. Da mata eu tiro a caça, da caça tiro o sustento. E do rio eu tiro o peixe, da viola meu lamento. Pra que que eu quero muito, se com pouco eu me contento. O meu relógio suíço, é o sol de ouro maciço, no braço do firmamento. Tem horas que até peço, que sou um bicho do mato. Olhando as frutas bonitas, e das copadas eu cato. O meu pé é um cascão, quando afirma ele no chão. Na terra fica o retrato. A conversa do caipira, de longe chama a atenção. É uma pena que o caboclo, tá na mira da extinção. Minha casa é a natureza, meu quintal é o sertão. Enquanto eu puder, o meu rancho me sapé. É minha grande mansão. Até ele vai escutar aí. Olha lá, vai escutar. Vai escutar. Olha lá, vai escutar. Olha lá, vai escutar. Olha lá, vai escutar. E aí E aí